Música Olá, paz e bem! Assunto de hoje, oração, um verdadeiro diálogo com Deus. Pois bem, conforme vimos no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, depois que os discípulos que viram a maneira como Jesus se colocava em oração, pediram então a Ele que os ensinasse a rezar. E então Jesus ensinou o verdadeiro modelo de oração, que é o Pai Nosso. Poderíamos falar muito sobre essa oração, mas vou ficar apenas na primeira palavra dessa oração ensinada por Jesus. Pai, no tempo de Jesus, Deus era quase que o inominável, era o Yavé, aquele que nem se poderia pronunciar o nome. Era o Altíssimo, o Juízo, o Deus lá das alturas. Era o Deus diante do qual todos estremeciam de temor e tremor. E aí, diante dessa concepção que mais gerava um distanciamento do que proximidade, Jesus inaugura um jeito completamente novo de se relacionar com Deus. Jesus diz assim, Olha, quando vocês forem se referir a Deus, não se preocupem com mais nada. Basta apenas chamá-lo de Pai. Mais do que isso, Abá, Papai, Papaizinho. Para a mentalidade religiosa da época, isso foi uma revolução, porque jamais se poderia imaginar que Deus pudesse ser chamado de Pai, Papai ou Papaizinho. Isso poderia soar quase que como se estivesse diminuindo o poderio de Deus. Mas não. Jesus insiste que nós jamais devemos ter medo do Pai e que deveríamos nos aproximar dele como filhos, como crianças, como necessitados de carinho, cuidado e proteção. Meu pai, já falecido, meu pai aqui da Terra, tinha um nome composto. Ele se chamava Alfredo Ademir. No supermercado onde ele trabalhava, ele era chamado de Alfredo. Todos lá no seu trabalho o chamavam assim. A minha mãe, por sua vez, sempre o chamou de Ademir. Os seus irmãos, meus tios, os familiares, alguns vizinhos, tinham o costume de chamar o meu pai de Dico, um apelido que ele tinha recebido na infância. E dependendo da forma como o chamavam, nós já sabíamos qual o grau de proximidade e intimidade com ele. E ele já estava acostumado. Se alguém ligava lá para casa pedindo para falar com o Alfredo, a gente já sabia que certamente era alguém do seu trabalho. E assim por diante. Agora, o que o meu pai não permitia era que eu e meus irmãos o chamássemos pelo nome. Porque, para nós, ele simplesmente deveria ser o pai. Para ele, o mais importante é que, antes de tudo, nós o reconhecêssemos como sendo o nosso pai. Porque era assim que ele queria ser visto por nós. Era esse tipo de relação que ele queria alimentar entre nós. Uma relação baseada na confiança, na intimidade, na proteção e no amor. Uma relação de pai para filhos. Assim também é Deus. Você pode chamá-lo de todo poderoso, criador, o altíssimo, o grandioso, o onipotente, o soberano, enfim, qualquer grande título. Mas saiba, segundo as escrituras, o que mais lhe agrada é ser chamado simplesmente de pai. Que na sua oração, antes de qualquer coisa, você lembre-se que você está se relacionando com um pai. Um papai que te ama, te acolhe, te perdoa e te protege. Ter consciência disso, talvez seja o grande mistério para nunca queremos ficar longe dele e o buscarmos através da nossa vida de oração. Que Deus, o seu pai, o meu pai, o nosso pai, nos abençoe hoje e sempre. Paz e bem. Tchau, tchau. 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 Tchau.